Música Ah, eu acho importante, mas eu não acompanho. Ah, sim, é importante que os candidatos tenham como expor para os eleitores as suas ideias. Eu acho importante, acompanho também. Sem dúvida nenhuma, inclusive os candidatos lá eu não conheço ninguém. Eu pensei que fossem os candidatos antigos, né, da velha guarda, não, então eu tenho que assistir para acompanhar. Ah, eu não sou muito de política não, mas sempre que dá para me assistir eu assisto. Eu acho muito importante, né, a população, né, pensar bem, né, saber o voto certo, na hora certa agora, né, votar na pessoa que vai fazer pela nossa cidade. Bom, eu acho importante porque, para conhecer o candidato, né, para se informar mais sobre ele, procurar saber outros meios também, assim, pela internet. Acompanho, acho importante para a gente conhecer os candidatos e as suas propostas. Lavras.tv Lavras.tv A sua TV na internet. Abertura